Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada Cartão múltiplo Nossa Caixa, dupla facilidade, crédito e débito num só cartão Nossa Caixa oferece SBTV Presa uma quadrilha com motores e peças de carros roubados Começa um trabalho social na periferia para combater a violência A longa fila do feirão não é nada Para quem espera há anos pela casa própria Eu quero ter a minha casa própria mais consciente, sabendo que eu vou pagar São Paulo e Palmeiras se preparam para o clássico do Brasileirão Agora, no SBTV Boa noite Boa noite Obrigado.